Hoje eu venho trazer para vocês mais uma dica que vai trazer muita economia aí na sua casa. Vamos estar utilizando uma banana. Eu estou utilizando essa daqui, mas você pode utilizar a que você tiver aí na sua casa. Vamos começar descascando ela, dessa forma. Em seguida vamos precisar de um recipiente. Vamos pegar aqui dois pedacinhos apenas da banana e vamos colocar aqui dentro do recipiente, dessa forma. Em seguida vamos estar utilizando um creme dental. Eu estou utilizando esse daqui, mas você pode estar utilizando o que você tiver aí na sua casa. Vamos pegar e abrir aqui e vamos pôr aproximadamente uma colher, dessa forma aqui. E com a ajuda de um garfo, nós vamos amassando assim, dessa forma aqui. Enquanto eu amassa aqui, me diga se você está gostando dessa receita. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas dicas. É importante que você misture tudo muito bem, até que vire essa consistência aqui, que fique todo homogêneo, como se fosse uma massa. Repare como ela fique bem grossinha, desse jeito. Em seguida, o nosso próximo ingrediente é esse leite de rosas. Vamos utilizar uma medida dessa tampinha aqui. Vamos adicionar. E vamos misturar novamente. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos fazendo um tônico para a sua pele. E o que esse tônico pode te ajudar? Vai ajudar na remoção de rugas, no clareamento, vai ajudar no colágeno da sua pele. Vamos agora falar dos benefícios dos ingredientes que usamos. Por exemplo, os benefícios da banana é muito potente em relação a antioxidantes e potássio. O que favorece bastante para você tonificar e clarear a sua pele. A pasta de dente é ideal para remover irritações e clarear a sua pele. Por exemplo, o leite de rosas é ideal para melhorar a sua pele, ajudando também a clarear. Então, esse composto desses três ingredientes ajudam a clarear a sua pele. Agora, em seguida, pessoal, eu vou te mostrar como a gente vai usar esse produto. Vamos aqui pegar uma colherzinha. O ideal é vocês passarem no rosto, mas como eu vou fazer uma demonstração, vou passar aqui na minha mão e vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Está vendo como é que fica? Vamos passando aqui e vocês vão perceber o quanto que isso aqui fica macio. Você pode estar usando até duas vezes por semana. Lembrando, pessoal, que é no rosto. Ou, dependendo aonde a sua pele estiver escura, você pode ir fazendo. Desse jeito aqui. Pessoal, também vou te mostrar uma outra dica que vai te ajudar bastante no tratamento da sua pele. A nossa próxima dica é com o leite de rosas. E o que nós vamos fazer? Vamos aqui molhar no nosso algodão. E vamos passar aqui na nossa mão. Aqui eu estou fazendo a demonstração na minha mão, mas vocês podem estar fazendo no rosto, tá bom? O ideal é você usar esse daqui na parte da noite e só enxaguar de manhã. Você vai perceber como o seu rosto vai ficar diferente, vai ficar mais macia, mais sedoso. Você vai ver totalmente essa diferença. Outra dica do leite de rosas que muita gente não sabe é passar nas unhas. Gente, vocês podem estar fazendo dessa forma aqui, ó. Sabe quando a sua unha está amarelada, está com fungo e você não sabe mais o que fazer? Você pode estar fazendo dessa forma aqui, ó. Pode estar fazendo até três vezes por semana. E eu tenho certeza que o resultado vai ser incrível. Vamos fazendo assim, ó. E perceba como ela fica. Outra dica importante do leite de rosas é dessa forma aqui. Vocês vão pôr um pouquinho na sua mão e vamos esfregar. Assim a sua mão fica bem macia. Você já vai notar a diferença na hora. Assim, quando você for cumprimentar alguém, todo mundo vai perceber o toque da sua mão, quanto está macia. Percebam como ela fica, olha. Muito bom usar o leite de rosas. Tem vários benefícios que você pode estar usando. E pessoal, essa mistura vocês podem estar utilizando duas vezes por semana. Com o benefício da pasta, do leite de rosas e da banana, eu tenho certeza que a sua pele vai melhorar muito. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhuma receita nossa, nenhuma dica nossa, pois nós sempre estamos trazendo esses tipos de vídeo. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.